Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma capa de contra-filé com mandioca. Gente, essa carne é a capa do contra-filé, ela tem gordura, mas a carne que tem gordura é mais saborosa. A hora que você for comer, tira, que a carne que tem gordura fica muito melhor. Então aqui eu tenho dois quilos e aqui eu tenho um quilo de mandioca. Aqui eu tenho uma cebola grande e aqui eu tenho cinco tomates pra molho que eu tirei a pele, ó gente, cortei em rodelinhas. Quatro dentes de alho, uma colher de café de pimenta do reino. Aqui eu tenho nove pimentas com maria, mas pimenta é a gosto, viu gente? Se não gostar, não precisa de pôr. Aqui eu tenho sal a gosto e um maço de cheiro verde. Coloquei uma panela pra aquecer, vou colocar um frio de azeite, só um pouquinho, gente, porque a carne já tem gordura, ó. E piquei toda a carne. Agora eu vou dar uma fritada nessa carne, só no azeite, sem os temperos, hein? Ó, já dei uma selada na carne aqui, vou colocar o alho e a cebola e vou dar uma misturada, gente, ó. Fiquei o alho, ralei o alho, fiquei a cebola, agora eu vou dar uma misturada, ó, está refogando. Ó, gente, ó, amassei a pimenta, na pimenta do reino, vou colocar aqui e vou misturar. Vou colocar um pouco de sal e o tomate, que eu vou misturar. Gente, ó, vou pôr um pouquinho de cheiro verde, que eu acho que não tem quem gosta mais do que eu de cheiro verde, gente, eu adoro. Agora eu vou colocar uns três copos americanos de água e vou fechar na pressão, gente. Essa carne não é dura pra cozinhar. Enquanto nossa carne tá na pressão, vou colocar o sal e eu piquei, ó, a mandioca, vou cozinhar ela aqui. Mas não vou deixar ela cozinhar até desmanchar, não, porque a hora que eu juntar na carne, eu quero que ela cozinhe um pouco junto pra pegar o sabor. Gente, ó, a mandioca já cozinhou, tá meia durinha ainda, eu desliguei o fogo. Gente, a carne ficou 35 minutos no fogo, na pressão, né, agora eu já vou abrir e eu vou juntar a mandioca com a carne. Vou mostrar pra vocês. Coloquei uma outra panela aqui no fogo, gente, que agora a gente vai colocar a mandioca e a carne junto, ó. Tô pegando aqui com a... Essa aqui, ó, não quero pôr essa água, mas eu vou reservar. Caso eu precise, a gente vai usar essa água do cozimento da mandioca. Agora eu vou despejar a carne com caldo aqui na mandioca, gente, ó. Vou misturar. Encheu minha panela, gente, olha. Deixei aqui no fogo, gente, pra mandioca pegar bem o gosto da carne. Até dar uma apuradinha, né, agora eu vou colocar aqui cheiro verde e tá pronto. Olha que delícia, gente. Gente, vamos almoçar? Olha que delícia meu almoço de hoje, ó. Deu tempo até de eu tomar banho antes de almoçar, gente, ó. Arroz soltinho. Feijão desmanchando, eu vou colocar só um pouquinho, gente. Aqui eu tenho couve refogada, que eu adoro. E aqui eu tenho uma capa de contrafilé, gente, com mandioca. Olha isso, gente. Olha esse prato. Que maravilha, gente. Ficou muito saboroso. Tem salada, mas eu vou querer um palmito. E aqui eu vou querer um pouquinho de rabanete, gente. Olha que delícia. E aqui eu vou fazer um palmito.